A noiva Estera e a estilista Luciana são primas. O vestido vem cheio de memórias familiares. Foi uma inspiração da minha tia. Por que você não coloca umas margaridas no vestido em homenagem à sua mãe? A minha tia veio com um pedido meio complicado que eu vou ter que adaptar em alguma coisa. Mas você quer essas margaridas? Há muito do que esperar as margaridas no vestido da Estera. Liga com o olho fechado, mantém. Um show de noiva, novo episódio. Próxima quinta, às 10 da noite. Só no I.